Aqui tem, aqui tem Vila Rio Portas e Janelas. Gente, aqui na Vila Rio, além da tradição de mais de 20 anos de loja, aqui em Guarulhos, atendendo você, tem também tudo que você possa imaginar em termos de esquadrilhas de madeira, em termos de ferragem para portas. Olha, uma porta mais linda que a outra. Você pode comprar ou a porta completa, as guarnições, ou só a folha. Olha, o preço é imbatível. Janelas maravilhosas. Daí, olha, janelas de madeira. Aí você encontra todos os modelos vitrôs. Quer dizer, está construindo, está reformando, quer trocar todas as portas? Pode vir para cá, que é que tem. Agora você quer em alumínio, olha. Vitrôs em alumínio, portas em alumínio. Você encontra também todos os modelos, vários modelos, olha. E também com preços maravilhosos. Sendo que aqui na Vila Rio, além de toda a tradição, tem a qualidade. Qualidade no atendimento, qualidade no material, qualidade no preço. Olha só, fechadura Galax Aliança. Gente, olha, polida por apenas a externa, R$ 55,00. E tem também a interna, que é para quarto, banheiro, por R$ 40,00. Olha, polida, fechadura Galax. Você encontra aqui na Vila Rio, portas e janelas, com esse preço imbatível. R$ 55,00 interna, R$ 40,00 externa. E hoje, olha, eles separaram para a gente aqui, portas camarão. Então, gente, olha, porta camarão, grande promoção. Porta camarão lisa, com detalhe em vidro. Nesse pressão de R$ 444,00. Você só vai encontrar aqui na Vila Rio, portas e janelas. E, gente, a Vila Rio agora, inovando para você, ela fez a loja nova lá na Dr. Renato de Andrade Maia, no número 292. E o telefone de Léo, 2087-3595. 2087-3595, a loja nova. E aqui na Salgado Filho, que já é a loja que você conhece, a Vila Rio. Gente, vocês vão amar as lojas, as duas. E aqui na Salgado Filho fica no número 2061. O telefone é o 2453-3752. Lembrando que parcela tudo em até seis vezes. E também tem a vantagem de você usar todos os cartões, inclusive o ConstruCard. Porque o ConstruCard agora é um facilitador que você tem para construir sua casa, que a caixa deu para você. E esse cartão é maravilhoso. Você pode vir aqui e comprar tudo. Com o ConstruCard ou com o outro cartão que você tiver. Você vai parcelar. E ainda com esse preço maravilhoso. Vem correndo para cá, porque aqui tem, olha. E a loja aqui da Salgado Filho fica bem em frente aqui ao Poder Judiciário, tá bom? E lá em cima, na Renato Maia, fica bem perto ali do Colégio Cidade Maia. Então, é facinho, facinho. Vem para cá, que é que tem.